Vamos falar agora de um problemão daqueles, muito comum na maioria das cidades. Buracos em ruas, avenidas e até nas praças, viu gente? Muitas vezes o poder público faz vistas grossas, né? Pra esse tipo de transtorno, tenta ali fazer um paliativo, principalmente quando um buraco pequeno. Às vezes é um buraquinho pequeno que fala, esse daí não tá trazendo muito problema não, vamos deixar pra lá. A hora que virar uma cratera, vai lá e resolve. O detalhe é que são buracos pequenos que têm causado acidentes graves. Vamos conferir. Dá pra ver que o reparo aqui é bem recente. Só depois de muita insistência com o poder público, que esse buraco em frente à casa da Roberta foi finalmente tapado. Ela fazia o pedido desde outubro do ano passado. Cansada de reclamar, eu falei, eu vou colocar na mídia. Aí quando eu mandei um outro e-mail pra eles falando que o SBT estaria vindo pra registrar o descaso deles, aí eles vieram ontem, tá até fresco ali, ontem à tarde, colocaram concreto, nem asfalto foi. O buraco era inimigo número um da empresária. Ela chegou a quebrar a perna quando descia do carro. Fiquei 40 dias aí mobilizada. Esses dias um vizinho também passou com o carro, rasgou o pneu, perdeu o pneu do carro também. Quem anda pelas ruas de Presidente Prudente acaba se deparando com buracos como esse daqui. Atrapalham o trânsito e prejudicam a vida da população. Podem parecer pequenos, mas os prejuízos são grandes. Foi o que aconteceu com o seu Jair. Ele costumava ir trabalhar de bicicleta todos os dias. E em uma dessas idas, ele caiu por causa de um buraco no meio da rua. Nem era grande, mas foi o suficiente pra ele sofrer vários hematomas pelo corpo, corte na cabeça e até o deslocamento na clavícula. Eu vinha descendo do serviço, aí eu desvei do carro, aí bati dentro do buraco aqui, aí conforme eu bati, eu encapotei, escorreguei aqui, aí eu já perdi o sentido, fui parar no HR. O Nicolas Eduardo, de apenas 10 anos, também se machucou em um buraco nesta praça no Jardim Vale do Sol. O problema só foi resolvido depois que nós mostramos aqui no SBT interior esse caso. Ele levou 16 pontos no pé depois de cair nessa tampa de concreto com ferro exposto. Nós estávamos brincando de boa aqui, né? Aí chutaram a bola pra cá e eu fui correndo buscar, aí meu pé afundou ali, rasgou tudo. Mesmo com o problema resolvido, a mãe do Nicolas decidiu que ele não vai mais brincar na praça, porque agora ela fica com receio e diz que além disso, falta manutenção. Tá precário isso aqui, a sujeira, o mato, né? Bichos, porque até escorpião já encontraram aqui também. Infelizmente é isso que a gente tá vendo aqui. O que falta às vezes poder público é um pouco de iniciativa, né? Um pouco aí de boa vontade pra tentar solucionar problemas como esse. Obviamente as cidades são grandes, não tem como eles fazerem monitoramento constante de buracos em todos os locais. Buracos muitas vezes pequenos. O detalhe é o seguinte, quando a população vai lá e reclama, eles tinham que ter uma força-tarefa pra tentar resolver o problema o mais rápido possível. O detalhe é que você liga no 156, cidades que tem 156, ou entra no portal das prefeituras pra fazer a denúncia, e muitas vezes eles não dão a atenção devida. E deixa passar, deixa passar até que alguém se estrupie inteiro e fique ferido, como foram os casos aí que nós mostramos na reportagem da Fernanda Belo e também do Celso Alipo. Dá pra imaginar você, a criança ali com uma grande quantidade de pontos, a outra entrevistada que teve perna quebrada, o nosso segundo entrevistado teve deslocamento da clavícula. Enfim, tudo isso por conta do quê? Do descaso do poder público, por falta de manutenção. Enfim, tantas outras características e tantos outros comportamentos comuns da prefeitura que a gente sabe que se repetem aí em muitas cidades da região. A gente foi atrás sobre esse caso da pracinha, que o nosso amiguinho ali, o Nicolas, se machucou. Foi atrás de uma resposta da prefeitura, né? Em relação à manutenção da praça, a prefeitura de Prudente falou que já está prevista, viu? Não é porque a gente mostrou, falou que está prevista, né? Falou que até a próxima segunda-feira serão realizadas aí a limpeza e manutenção completa do local. E é que ela não adianta querer colocar, fazer a manutenção e a limpeza, só porque a gente mostrou aqui no nosso SBT interior, não, viu? Tem que ter uma manutenção constante. A manutenção ali de todo momento, quinzenalmente ou mensalmente, enfim, dependendo da demanda das praças da cidade. É o famoso serviço de zeladoria que muitas prefeituras, ó, não estão nem aí e acabam deixando problemas como esse acontecerem. Quantas crianças vão ter que se estrupiar lá e machucar o pezinho ou então sofrer acidentes mais graves para que o poder público haja, né? É isso que eu quero saber de você. Como é que está na sua cidade? Conta para mim. Está precisando de manutenção em praças e avenidas também? Me fala de qual cidade você é e como está a situação aí na parte de zeladoria. Tem praça abandonada? Tem asfalto com buraco? Se tiver algum bem próximo da sua casa, corre lá, faz uma foto e manda para a gente no WhatsApp. 18-991-45-3155. 18-991-45-3155. Que daqui a pouquinho eu vou mostrar o seu problema aqui no nosso SBT interior, combinado? 18-991-45-3155.